Olá pessoal, tudo bem? Acabei de instalar aqui um SSD em um computador que tem a entrada de SATA 2 Eu quero aqui mostrar pra vocês como que fica o desempenho Vou estar ligando o computador Pra vocês tirarem a conclusão se vale a pena ou não instalar um SSD em SATA 2 Tô ligando Vamos ver como que ele vai inicializar Lembrando que esse Windows já tá todo configurado com antivírus Bem, como vocês podem ver pessoal, iniciou muito rápido Olha, já posso aqui vir, entrar na internet Então pessoal, ao meu ver, vale muito a pena instalar o SSD em SATA 2 Até mais, tchau 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 Tchau